. . . . . Meu Deus, minha câmera, minha câmera, fica, 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 ficou, desculpa a enrolação, só queria agradecer ao senhor pela limpeza que você fez aqui em casa, e um dia já deu pra notar, porque a casa ficou bem mais clara, ficou maior, e um ventinho fresquinho, ficou muito bom, daí, não senti presença no meu quarto, e olha que no meu quarto só tinha um bichinho, cara, e eu não dormi com aquilo não, Eu via muito arranho na parede, é, quando eu esticava o meu pé, batia em alguma coisa, uma barreira, não sei lá, aquele bicho era muito chato, ninguém me mandou tirar comigo, aí, o Rodrigo tirou tudo, comigo não, né, com o Rodrigo, né, É, daí, é, solicitei a minha, da minha, da casa da minha namorada, que ela fez, e também a dela notou mais diferença que a minha, porque a dela era bem mais pesadinha, eu acho, se eu não me engano, tinha bastante coisa Deixa eu desligar essa luz Há anos, ela teve muito problema, teve depressão, teve bastante coisa com isso Ah, mas em apenas um dia, já senti uma diferença pra dormir, pra respirar, pressão nas costas, o corpo ficou muito leve E olha, é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo, cara, isso é muito bom mesmo E um dia, tu já nota, sim, a diferença Até as pessoas ficam melhor com a gente, tá, louco Nossa, eu agradeço muito pela limpeza Foi um dinheiro muito bem gasto, uma coisa que vale muito a pena É uma técnica que poucos sabem, e quem sabe, ajuda muita gente com isso Nossa, não sei nem como agradecer Como o senhor ajuda todo mundo Como você é Não sei se pode falar aqui, como você é foda, Rodrigo Você é foda, cara Você é um homão da porra Você é o cara mesmo, velho É... Não sei como é que eu te agradeço não, velho Mas eu queria te agradecer Ah, não sei, tô até perdido Olha, se notou muita diferença a parede aqui atrás, ó Ficou muito mais clara Os bichãozinhos ficavam ali, ó Ficavam aqui, aqui Daí depois ele vinha pra lá Daí minha cama tava aqui Eu senti ele ali Daí depois ele subia ali Tinha aqui Daí ele... Mas senti muita diferença, Rodrigo Agradeço muito pelo que o senhor fez aqui na minha casa Pelo seu trabalho Que é trabalho muito bom Ajuda muita gente, pessoa com câncer Eu incomodei pela limpeza Porque eu não conseguia dormir Olha só o tamanho dessas... Olheiras Olheiras Vai demorar pra sair Mais uma hora sai Muito obrigado pela limpeza Obrigado por o senhor ser assim Ajudar muita gente Muito obrigado pelo tudo E até a próxima... Rodrigo Grava... Deixa eu ver aqui rapidão Deixa eu ver, deixa eu ver Grava um EVP da casa do Anchester Por favor Por favor, mano Aquela casa deve ter muita coisa Valeu, Rodrigo Eu não quero embaçar muito Sei que seu tempo é curto Muito obrigado pela limpeza Obrigado por tudo Pela minha... Pela da minha namorada Vulgo Rafa Valeu, tia Spoke Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau